É uma música sobre o que vai acontecer comigo, tá? Já estou até vendo Meu nome brilhando E o mundo aplaudindo Ao me ver cantar Ao me ver passar A uma pista Como o Ginger Rogers vou sapatilhar Mais de mil vestidas vou poder usar Ao show de cores em cinemas cor Eu direi adeus Aos sonhos meus Sucesso aqui vou eu Rádio, televisão, revistas, mundo mais Meu rosto, meu sorriso aumentando os jornais Parimaxe, New York Times, BBC, Andlander E Iracão Rádio, Miss Orsen, Baru, Oscar, Copi, Saco, Luz e Scamera Ação Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou seguir Eu vou ganhar Conseguir Será que algum dia Famoso seria Meu mundo acontecia Meu mundo acontecia Meu mundo acontecia E eu direi Goodbye, mamãe, papai I wanna be a star Apoalas Que eu quero dançar Sucesso Aqui vou eu Apoalas I wanna be a star Sucesso Aqui vou eu Sucesso Boa Boa Boa